Novos casos de racismo estão sendo investigados em Santa Maria. Frases ofensivas foram pichadas em uma universidade particular, que é essa aí, a UFN, Universidade Franciscana, e também na Universidade Federal de Santa Maria, nossa UFSM. Chamar, ele fala mais. Pois é, Coelho, como tem sido frequente esses casos envolvendo atitudes racistas, preconceito ali na cidade de Santa Maria, uma cidade universitária, um polo universitário, pois a Universidade Franciscana, a frase foi escrita no quadro, daí está aí a fotografia do quadro, em uma sala de aulas, os alunos postaram nas redes sociais, e o fato, a foto com a frase que diz Dali, capitão preto no tronco. A frase foi escrita em uma sala do prédio onde funciona o curso de jornalismo da universidade, pelas redes sociais os alunos organizaram aí um protesto contra o racismo para hoje à tarde, em frente ao prédio da universidade, também aí na tampa das privadas, enfim, nos vasos sanitários. Um outro caso que aconteceu na sexta-feira passada no Colégio Politécnico da Universidade Federal, lá de Santa Maria, e aí no vaso sanitário escrita a frase E esses pretos fedidos vão morrer. Hashtag B17, o símbolo da suástica, associando a questão do nazismo, a questão da questão política aí de um candidato eleito presidente da República. Sim, eleito Bolsonaro, B17, o número dele. Exatamente, a reitoria por meio de nota disse que repudia qualquer ato de discriminação e intolerância, e que o caso está sendo investigado pela Polícia Federal, viu? Isso não é brinquedo, o pessoal que anda fazendo esse tipo de atitude lá na cidade de Santa Maria, seja na Universidade X ou Y, saiba que a Polícia Federal está apurando, porque racismo é crime, crime previsto na Constituição. Então, um caso grave, um caso que deixa toda a comunidade acadêmica de Santa Maria em alerta, né, Coelho? Quem suspeitar que tiver alguma informação, ajude a Polícia Federal a desvendar essa onda aí de preconceito que anda circulando nos prédios dados, nos prédios de ensinos federais e ensinos públicos ali da cidade, viu? Olha essa imagem, vamos botar naquela imagem ali, Matheus Gil, por favor? É sair do quadro, ó, dale, exclamação, capitão preto no tronco. Faltou a aula de português, né? Ou ele quis escrever isso mesmo, faltou uma vírgula ali, né? Então, dale, vírgula, capitão, exclamação, preto no tronco. É essa a ideia? Ou é dale, exclamação, capitão preto no tronco? Não tem vírgula. Faltou a aula de português. Então, não está apto nem quanto ao saber da língua portuguesa, quanto ao conhecimento moral e ético. O jornalista deve ter a neutralidade exigida de um jornalista decente. Tem jornalista de esquerda, tem jornalista de direita, tem gente apaixonada por partido, por futebol, por várias coisas. E tendem a pensar, de acordo com isso, tem jornalista que adora fumar maconha, outro gosta de churrar cocaína, outro gosta de outras coisas, né? E outros gostam de... Por aí vai. Agora, quando tu manifesta publicamente uma opinião ou uma análise, é o que fazemos aqui no programa, há de se preservar sempre a questão da neutralidade. Olhar o que existe de estupidez de um lado e estupidez do outro. E isso é estúpido. E está na lei. É crime. Só para lembrar vocês aqui, ó. Atenção gurizada e paz. Paz é gurizada. O racismo é crime sem direito à fiança. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime. Pena, reclusão de um a três anos e mais multa. Dois, crime de divulgação do nazismo. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilize a cruçoástica ou gamada, também conhecida, para fins de divulgação do nazismo. Esse é um crime de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de dois a cinco anos e multa. Crimes inafiançáveis. Se a Polícia Federal descobrir, vai prender os moleques que fizeram isso aí. Saibam disso.